Se por acaso você perdeu ou não recebeu a fatura do seu cartão Casas Bahia, fica comigo porque nesse vídeo eu vou te contar quais são as maneiras de pedir a segunda via dela. Mas antes eu só quero te lembrar de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que chega por aqui. Bom, existem três formas de você conseguir a segunda via da fatura do cartão Casas Bahia. Ou pelo telefone, ou pelo aplicativo, ou pelo site. E eu vou te explicar passo a passo de cada uma delas. Pelo aplicativo. Primeira coisa é baixá-lo. E você pode fazer isso acessando a loja do sistema operacional do seu celular, Google Play ou Apple Store. Vai lá e procura por cartão Casas Bahia. Baixou o aplicativo, se você nunca acessou, é só clicar primeiro acesso. Você vai precisar fazer um pequeno cadastro e nele vai ser importante colocar algumas informações, como alguns dígitos do seu CPF e informações sobre o seu cartão, alguns números do seu cartão e a data de vencimento da fatura. Depois de inserir os dados, você vai clicar em continuar, finalizar o cadastro e em seguida vai precisar sair do aplicativo e entrar novamente fazendo o login. Feito isso, você já vai ter acesso ao menu com a opção de fatura de cartão de crédito. E nele você pode acessar a fatura detalhada ou simplesmente gerar o código de barras. Uma outra forma de conseguir a segunda via da fatura é acessando o site do Banco Emissor do Cartão Casas Bahia. Você vai acessar www.bradescard.com.br. Abrindo a tela inicial do site, se você for correntista, você vai colocar a sua senha e o seu login, sua agência e conta, em seguida vai para as opções cartões, selecionar o cartão desejado e depois procurar por fatura. Caso você não seja correntista, é só você colocar o número do seu CPF no local indicado, clicar OK e seguir os mesmos passos. Cartões, depois o cartão que você deseja saber, a fatura e em seguida a fatura. Ah, se você estiver fazendo o primeiro acesso ao site, também vai ser preciso preencher um cadastro com as informações que são solicitadas. E geralmente você vai precisar do seu CPF e alguns dados do cartão. A terceira forma de você conseguir a segunda via da fatura do seu cartão Casas Bahia Bradescar é pelos telefones da Central de Atendimento Casas Bahia. Os números vão aparecer aqui na tela e você pode entrar em contato de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. É importante também ter alguns dados que confirme que você é o titular do cartão e de preferência lembrar a data de vencimento da fatura. Nessa opção, você pode escolher se quer receber a fatura por inteiro ou um SMS com o código de barras para você poder fazer o pagamento. Essa opção de telefone pode demorar um pouquinho para você conseguir ser atendido. Mas se você acredita que é mais fácil, vale tentar. Bom, eu espero vocês aqui nos próximos vídeos para a gente continuar descomplicando os bancos para você. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!